Glória a Deus, com meus irmãos papazes, Senhor. Papazes, Senhor. Eu tenho uma palavra pra você, não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Amém. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você não conseguiria falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu mundo. Ele está enviando o consolo pra tua alma. E enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. E não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. E vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Eu sei que essa luta. 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 Glória a Deus. No livro de Jeremias 33,3, ele diz. Clama a mim responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.